Ao todo, pelo que levantou a polícia civil somando o prejuízo das vítimas, o empresário Estevam Alves já embolsou mais de 750 mil reais. Foi através da denúncia da empresária Regiane que o caso veio à tona. E o empresário que aplicava os golpes agora está sendo procurado. Segundo as investigações, o empresário atuava nesse ramo de compra, venda e troca de veículos há pelo menos 10 anos. E por ter a empresa dele instalada bem no centro da cidade, ele continuou aplicando os golpes sem levantar nenhum tipo de suspeita. Por ser o intermediador das negociações, ao receber, o golpista se apropriava do dinheiro e não repassava a financeira ou concessionária. E usava o valor para benefício próprio. Depois ele adulterava documentos com dados falsos e alienava o veículo. A Regiane descobriu que foi enganada quando a financeira mandou uma mensagem no celular dela. Ele falou que o dinheiro caíria na minha conta e ficou me enrolando em cerca de uma semana. E eu recebi uma mensagem da instituição financeira pelo celular, falando que a prestação do veículo ia vencer em tal dia. Eu falei, mas se o dinheiro não caiu, como que está me cobrando algo que eu não peguei? Segundo o delegado responsável pelas investigações, até agora 11 pessoas denunciaram o homem que fechou a empresa e ainda não acertou contas com nenhum funcionário. Ele encerrou as atividades do dia para a noite, fechou a loja, todos os veículos foram vendidos, foram retirados do estabelecimento. Não tem nenhum tipo de paradeiro dele. E a gente conta, de fato, com a informação da população para nos informar a respeito do seu paradeiro.